A minha autoria que autoriza o Poder Executivo a realizar a vacinação domiciliar das pessoas com deficiência motora, doenças incapacitantes, doenças degenerativas e idosos com dificuldade de locomoção e da outras providências. Quero justificar a execução proposta desse projeto que é de atender a diversas demandas que chegou até o meu gabinete de pessoas, mães que têm filhos com dificuldades de locomoção pelos problemas apresentados, dificuldades degenerativas e, às vezes, pela pouca idade, em algumas situações, os PSFs não entendiam ser obrigatória a vacinação. Isso trazendo um grande transtorno aos familiares que tinham que deslocar com essas crianças ou, às vezes, com essas pessoas em fase adulta para se impederem a vacina. Então, esse projeto dele é substitutivo a um projeto já existente também na Casa, de 2004, de autoria do vereador Dens Gassinelli, onde ele contempla os idosos e aqueles que estão em asilos e associações, mas não faz menção a esse outro grupo de pessoas com deficiência motora e capacitante ou degenerativa, que é um grupo hoje significativo e que nós gostaríamos de estar regulamentando para que o Executivo fizesse cumprir esse acesso a essas pessoas que precisam também de acompanhamento e de vacina frequente. Então, gostaria de pedir o voto de Vossa Excelência. Com a palavra, ele é a Rua Cajarino.